Olá pessoal, esse vídeo é sobre o Hangout, o substituto definitivo do Skype. Recentemente a Microsoft comprou o Skype e acabou com a qualidade do programa, inserindo propagandas e vários outros problemas que vem ocorrendo, tanto nas versões mobile como as versões para desktop, e o Google já tinha o Hangout antes, só que não tinha um aplicativo para o Windows, você tinha que abrir o navegador e entrar no site do Google Plus para você ter acesso a seus amigos e aparecer online para outras pessoas. Agora não, o Google criou o seu aplicativo e você simplesmente entra nessa página que vocês estão vendo e clica aqui para Android, aqui para iOS e aqui no PC. Quando você clicar, ele simplesmente aparecerá a imagem para você adicionar o plugin dele ao Google Chrome e automaticamente ele cria o aplicativo aqui, já instala, já inicia, tudo aqui com o Windows, ligou o Windows já vai estar, então você vai estar sempre online para os seus amigos. O melhor de tudo do Hangout é que ele usa os servidores do Google, não usa a conexão de um dos participantes da conversa para sustentar a chamada, então a qualidade é muito maior, porque não tem como se comparar a internet de um usuário residencial com um servidor ainda mais do Google, e ainda você pode usar, fazer videochamadas entre várias pessoas usando a câmera, isso no Skype é um recurso pago, no caso do Hangout não, é gratuito. Então assim, só tem qualidade, a única coisa que era ruim é que não tinha um aplicativo para isso, você tinha que abrir a página, então você ligava o computador, obviamente ninguém deixava aquela página aberta, aí não apareciam os contatos online. Entre no link, vai estar na descrição do vídeo, clica, instala onde você quiser, igual eu tenho no iPhone, eu tenho no tablet, eu tenho no computador, é simples assim, só instalar e usar, a minha ID, o meu e-mail do Google já vai estar na descrição também, para quem quiser me adicionar, para a gente bater papo, jogar juntos, igual Battlefield, Tera e vários outros jogos, só adicionar e junte-se a nós, um grande abraço, tchau.